Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal e ao último vídeo da Bookshelf Tour Pois é, demorou, demorou Foram muitos vídeos, mas finalmente hoje eu vou mostrar essa parte da prateleira aqui É, essa parte da prateleira que eu ainda não mostrei, só falta ela meu povo É a última e eu agradeço muito a quem assistiu a todos os outros E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo Pra vocês aproveitarem e pegarem algumas dicas de leitura também Não vou enrolar muito porque vocês já sabem de todos os pedidos e avisos, né? Curtir, comentar, se inscrever no canal pra não perder conteúdo nenhum que eu postar por aqui, tá ok? E também me acompanhar nas redes sociais porque o Instagram vai ficar passando aí o tempo todo na tela E também tem um link aqui embaixo pra levar vocês direto pro meu perfil E é isso meu povo, vambora lá para a última prateleira Quer dizer, a última parte da última prateleira Última parte No caso, a segunda metade da última prateleira Começa por esse box da Susan Fox Que quando foi feito não foi a melhor coisa do mundo não Porque ele vive soltando ali atrás Mas faz parte Quer dizer, não deveria fazer parte Já soltou de novo São quatro livros de quatro irmãs Ou seja, cada livro uma irmã diferente E é muito lindo Depois quando eu descer da escada eu vou tentar tirar daqui pra vocês Talvez um dia da Cooley Hoover Que eu ainda não li É assim que acaba Também da Cooley Na realidade, todos esses daqui são dela, né? É assim que acaba Também não li ainda Novembro 9 Eu li Muito lindo Tarde demais Não li Um caso perdido Esse livro aqui acabou comigo Em busca de Cinderela Que faz parte de Um caso perdido O lado feio do amor Já li, reli, amei E esse livro é muito maravilhoso Nunca jamais Ou never, never Eu tenho parte 1 Parte 2 Mas eu não tenho parte 3 Métrica Que eu já li Achei mais ou menos Pausa E essa garota Eu não vou tirar esse livro Porque senão vai cair todos os outros E vai cair a filmadora Não li nenhum desses dois últimos Mas o primeiro eu li Aqui tem mais um box Guerra Civil e Guerras Secretas Depois de muita barganha eu consegui esse box Também vou deixar pra mostrar Depois que eu descer da escada Esse e Jogos Vorazes também, né? Esse daqui eu comprei do meu primo Porque ele comprou E aí ele, ah, não vou conseguir terminar de ler Ou ele terminou de ler E não queria mais os livros Enfim, eu comprei dele Três romances de banca da Nora Roberts Dessa série aqui Os McGregors, aí tem Jogo de Sedução Destino e Tentador E Encanto da Luz Ainda não li nenhum dos três Esses daqui foram presente também Presente, presente não Mas eu ganhei Essa parte aqui Tem esses quatro jogos aqui Do Kinect, né? Do Xbox 360 E como eu não tinha onde botar Eu deixei ali mesmo Aqui tem a nova série do Harry Potter Que eu ainda estou completando Tem o A Pedra Filosofal E o Prisioneiro de Ashkaban Esse daqui foi o último que eu comprei Chegou junto com sombras e ossos Aqui ficam os romances de banca Tem esse daqui Que eu nunca li Tá aqui eu sei lá quantos anos Esses daqui todos eu ganhei Na verdade, esses quatro aqui eu troquei, né? O restante tudo eu ganhei A Lameda do Perdão Passagem para o Amor Laços da Vida Amor de Perdição Desperte Comigo Indiscreta Amor à Primeira Vista Amor Proibido Herança da Paixão E Inocência E esses daqui são dois livros da Jenny Austin Em inglês Orgulho e Preconceito E Persuasão E depois de gravar mostrando pra vocês Eu tô pensando até em tirar esses daqui Esses daqui Na verdade eu tô pensando não Eu vou tirar eles da estante Porque eu sei que eu não vou ler E se eu ler eu não vou reler Então não é interessante pra mim Deixar eles aqui Ocupando espaço de algum outro livro Última parte Transformação de Raven Do mesmo autor Ou autora Porque até hoje a gente não sabe Tem gente que fala que é mulher Tem gente que fala que é homem Mas enfim, aqui tá o autor Então é o autor Do mesmo autor de O Inferno de Gabriel Faz parte do mesmo universo literário Tanto que o Gabriel aparece Em algum livro dessa série Mas infelizmente Não chegou o livro 3 aqui Só chegou até o livro 2 Pensei até em tirar ele da estante Por causa disso Porque eu realmente não consegui O 3 em lugar nenhum A Sombra do Passado É o livro 2 E eu já li também Gostei muito da história Pena que o 3 não veio 16 luas Eu ainda não li esse livro Achei até que tinha tirado ele daqui Então tá, né Fury É mais um livro que eu tirei Mas botei de volta Eu já li Gostei muito O problema todo É que acho que só tem Até o volume 3 E essa série é enorme Aí eu falei Ah, poxa Tô pensando ainda O Príncipe das Sombras Faz parte da série Na Desenflorença É a introdução da série Mas aparece o Gabriel A Julia Enfim Doce Persuasão Ainda não li Também ganhei, né O Amanac do Hobbit No caso o Hobbit de A a Z Não terminei de ler Vlad da Eve Maciel Tá aqui guardado com muito carinho Também foi um livro que ela autografou pra mim Na última Bienal Namorada de Aluguel Muito maneiro Eu ri muito com esse livro É quase uma comédia romântica, né Muito legal Cores do Outono Da Kayla Gone Eu conheci ela na Bienal Acho que de 2015 E aí ela até autografou O livro pra mim Gostei muito E quero a continuação Acho que são 3 ou 4 livros Nós Para Sempre Ele é o terceiro livro de uma série E eu ganhei esse daqui, né E ainda não consegui Comprar os outros dois Então, por enquanto Ele vai ficar aqui A Evolução de Calpurnia Tate Eu ganhei no Dia dos Namorados De algum ano aí Acho que foi 2019 Por aí E tava vendendo Essas feirinhas de rua Ainda não li Reis do Bourbon Eu não sei se é assim que se fala Mas enfim 10 reais na feirinha do shopping E por último A Princesa Prometida Que eu já tentei ler esse livro Gente, eu juro que eu tentei ler Mas eu achei muito chato E desisti Mas deixei aqui Porque vai que dá vontade de ler de novo Então, galera, é isso Essa foi toda a minha estante, né Terminei essa última aqui pra vocês agora E eu espero muito que vocês tenham gostado E qualquer novidade Eu trago para vocês Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa bookshelf Eu gostei muito de gravar E eu confesso que eu já estou com saudade E ano que vem Quem sabe eu grave outra Quando eu senti que deu uma mudada bem boa aqui nos livros Aí eu mostro tudo de novo pra vocês É isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau